Meia aliança de diamante de meio quilate versus meia aliança de diamante de um quilate. Você sabe qual é a diferença? Eu selecionei aqui um dos modelos mais vendidos na Casa São Paulo Joias. É o modelo meia aliança Elô. Ela tem duas versões, a versão com um quilate de diamantes e a versão com meio quilate de diamantes. E a meia aliança Elô é uma joia que foi projetada com um design super confortável. Ela é anatômica por fora e por dentro. Os diamantes ficam cravejados de uma maneira que o brilho fica exposto em toda a sua totalidade. Essa pontuação, 50 pontos e um quilate, é uma pontuação muito desejada. A principal diferença entre a meia aliança Elô de um quilate e a meia aliança Elô de dois quilates é o tamanho dos diamantes e a pontuação de cada um. A meia aliança de um quilate tem cinco diamantes de 20 pontos cada pedra. Um total de 100 pontos. 100 pontos é o equivalente a um quilate de diamantes. E a meia aliança de meio quilate, ela tem cinco diamantes de 10 pontos cada pedra. Um total de 50 pontos, que é o equivalente a meio quilate. Na hora de escolher a sua meia aliança, o ideal é que você perceba qual é a cor do ouro que você mais gosta de usar no seu dia a dia, fazendo composições com as suas joias ou com outros acessórios que você goste de usar. E se você vai presentear uma mulher, é importante você observar qual é a cor do ouro que ela mais usa. E o conforto das alianças é absoluto, ela é anatômica e é uma escolha certa. Esse tipo de conteúdo eu vou postar sempre aqui para que vocês consigam perceber a diferença das joias e como você pode usar essas joias de diamantes na sua rotina. E se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui nesse vídeo. Segue o canal da Casa São Paulo Joias. E para você encontrar essas joias, o link vai estar aqui nesse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a Casa São Paulo, fala com as nossas especialistas, que nós estamos sempre prontos para te atender.